Música Essa vocês sabem que eu vou fazer Fucou demais, agora é o fãs 100 mil dólares Obvimento Schoonstein Ficou 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 Beleza no cabelo flé Beleza no cabelo flé Beleza no cabelo flé Beleza no cabelo flé Beleza no boteirão A política do boteirão O peixe é o brasileiro Ele é a vitória da União A rapaz e o amor falou A boca do rio A boca do rio Beleza no boteirão 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 Beleza no cabelo flé 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 E a senhora é E a senhora é E a senhora é União do Brasil Na bandeira do general O investe no Brasil e o que é O que é o capital? 맛있ou E a senhora é E o que é o remédio? E o que é o remédio? E o que é o remédio? E a senhora é quebra-te-cola quebra-te-cola eu disse quebra-te-cola 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 o bebê se balança eu via ashtapô subi 35 gg bicou subi 36 gg subi 36 gg chebra-te-cola E aí, irmão, aqui, ó E aí, irmão, aqui, ó E aí, irmão, aqui, ó